Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas como sempre glorificando a Deus por você existir, por você estar aí, que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia, dê-tique-te a paz no dia lindo que o Senhor não fez, muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre verdadeiro culto a Deus, o que seria culto a Deus, como é que a gente faz para poder cultuar a Deus em espírito e em verdade, será que meu culto está sendo errado, será que eu estou cultuando e desagradando a Deus, vamos falar um pouquinho sobre isso, para participar comigo do programa de hoje convido ele que é pastor de jovens e adolescentes da igreja Batista de Copacabana e ministro de Música, Ebenezer Silva, bem-vindo Antenados na Geral. É um prazer estar aqui, eu creio que vai ser bem esclarecedor o programa de hoje, com certeza. Muito bem, para participar comigo também convido ele que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral e pastor da igreja Batista Ágap em Santa Cruz, Renan Fernandes, bem-vindo Antenados na Geral. Fala Pablo, uma alegria muito grande estar de volta aqui do seu lado, que Deus mais uma vez nos conduza nesse bate-papo. Também convido ele que é coach, escritor, teólogo, pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini, bem-vindo Antenados. É sempre uma alegria estar aqui, Pablo, hoje eu tenho certeza que a gente vai esclarecer muito sobre o assunto. Para participar também na contribuição aqui do verdadeiro culto a Deus, o tema de hoje, convido ele que é pastor, vice-presidente da IC, é líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula, bem-vindo Antenados na Geral. Valeu, Pablo, muito bom estar aqui, é sempre um prazer e vamos lá, que Deus nos ajude a esclarecer todas as dúvidas aí, amém? Maravilha, vamos lá então aqui para a abordagem de hoje. Somos ensinados ao longo da nossa vida cristã que cultuar a Deus é estar aos domingos em nossas congregações, participar de momentos litúrgicos, como a hora da adoração, a hora da palavra, e voltarmos para nossas casas com a sensação agradável que prestamos nosso culto a Deus. Dentro da concepção litúrgica, as denominações diferem completamente umas das outras, muitas vezes gerando até escândalos. A pergunta que irá nortear nosso programa de hoje é como prestar o verdadeiro culto a Deus. Pastores, vamos lá então começar. O que é culto a Deus? Porque a gente encontra pessoas que acham que culto a Deus se restringe a um ambiente de quatro paredes, baseado naquela liturgia. Bíblicamente, culto está para além de quatro paredes, é uma vida sendo vivida, mas não podemos anular o culto público, que o culto público faz parte do grande culto, que é a vida humana. Então, o que é a diferença do culto público e do culto como vida? O que é culto a Deus? Diga aí, Ebenezer. É uma pergunta um pouco polêmica hoje em dia, não deveria ser, mas o homem tem o talento de problematizar as situações. Mas com certeza a Bíblia fala que o verdadeiro louvor ao Senhor, ele é apresentado com toda a interesse de coração, né? Louvar o Senhor com toda a sua mente, seu corpo, com todas as suas intenções, com todas as suas motivações. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é a questão cultural, realmente. A questão das denominações, muitas vezes, gera um pouco dessa questão. E agora com as igrejas também, né? O PT em Costas, as novas igrejas, né? Que estão chegando aí na pós-modernidade, trago um questionamento sobre a questão do culto das igrejas históricas e a questão hoje de um culto um pouco mais contemporâneo, vamos dizer assim, né? Mas é claro pra mim, trazendo assim um resumo, que realmente, como você já iniciou falando, um culto a Deus começa com o meu estilo de vida, de como eu cuido do meu casamento, como eu cuido do meu filho, a questão da compaixão, como eu vejo a situação do meu país, como eu tenho o significado da palavra amor, né? Amar o próximo como a ti mesmo, que é um culto que você olha a sociedade e clama a Deus por uma transformação, não somente no falar ou no pregar, mas também no agir, no ajudar, de estar próximo da necessidade do seu vizinho, do seu parente, da sua sociedade. Então, um culto a Deus começa com a sua vida, com a sua integridade, né? Apresentando uma vida que seja uma verdade que você traz, vendo pela Bíblia, né? Vendo pela visão cristã, o que a Bíblia nos ensina. Então, desde a primeira aliança do Antigo Testamento até a segunda aliança com Jesus Cristo, houve realmente uma mudança, questão do sacrifício do Antigo Testamento. Pegar uma pomba, ou pegar um animal, ou pegar um boi, e depois vem Jesus e fala, amai o teu Deus acima de todas as coisas, não fará o teu Deus, né? Como já estava antigamente no Pentateuco. Então, é um desafio, na verdade, não problematizar, mas na realidade, o louvor a Deus, ele é simples. Começa com a obediência. A obediência é aquilo que as Escrituras Sagradas nos falam. É um bom princípio para a gente trazer para a discussão. Bom, antes que o Márcio comece a falar a brincadeira, Márcio, sabe que eu te amo, né, meu amigo? Não, eu gosto de brincar com você, Márcio, você é um cara que me deixa alegre. Sabe, Pablo, a questão dessa concepção de cultuar na igreja, isso é uma concepção muito mais histórica, né? Isso vem lá do paganismo, de que você precisava ir ao templo para oferecer sacrifício à entidade, e isso é trazido para dentro da igreja cristã, lá nos primeiros séculos, dentro da igreja romana, né, a igreja romana vai se autodeclarar a única igreja genuína, a única igreja cristã, e aí ela novamente centraliza o templo como o único lugar de culto. Quando, na verdade, a palavra de Deus, ela é muito clara, culto é vida. Então, eu questiono muito isso, ah, eu vou para a igreja, vou cultuar. Não, você não vai cultuar. Se você não cultua em casa, você não vai cultuar na igreja. Você vai fazer qualquer coisa, menos cultuar. Então, o culto, prestar culto, ele precisa ser um hábito diário, precisa ser uma conduta de vida. Quando eu acordo, a minha vida precisa ser um culto prestado a Deus. Precisa ser uma homenagem que eu presto a Deus. A minha vida precisa ser isso. Então, o problema é que a gente, primeiro, não entende, não tem compreensão do conceito de culto, o que é culto. E a maioria não tem compreensão porque não é a Bíblia. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, as pessoas vão para a igreja pensando que vão para lá cultuar, por quê? Porque elas não cultuam na sua casa. Então, se eu não cultuo na minha casa, eu preciso ir a algum lugar para buscar o divino. Então, ela não busca o divino a semana toda. Nossa, eu vou preciso ir para a igreja para buscar o divino no domingo. Enquanto, na verdade, não é isso. A gente imagina a concepção empobrecida da igreja, é que Deus fica a semana inteira sentado no seu trono, esperando chegar o domingo para receber o culto da igreja. E aí, quando os irmãos chegam e ficam, ah, Deus falando, ah, que alegria, meus filhos chegaram para me cultuar. Eu penso que a igreja tem essa concepção. E é uma pobreza conceitual, intelectual muito grande. É limitar a Deus, é colocar a Deus dentro de uma redoma. O Renan falou uma coisa de culto vida. É interessante que Jesus não pede para ser venerado. As pessoas pensam que Jesus quer ser venerado, adorado, prostração. Ele quer ser seguido. Vem e me segue. É isso que ele fala. Então, seja meu discípulo, me segue, me obedece para os mandamentos. O Renan falou aqui de obediência. Sabe que essa geração do self, ela é interessante, né? Eu fico vendo as pessoas, cantores, irmãos em Cristo, no Facebook. Você deve estar achando irônico eu falar isso, porque eu sou o cara que gosta muito do self. Mas eu nunca postei assim. Mas eu nunca postei assim, partiu adorar o Senhor. Está indo para a igreja e bota, partiu adorar o Senhor. Cara, é uma concepção tão pobre. E o Renan foi muito feliz, o meu amigo também, acerca do que o culto é. Que as pessoas realmente centralizaram o culto no lugar que Jesus não falou que seria. Jesus, ele fala que o nosso quarto é o nosso lugar de oração, é o nosso lugar de busca. E aí a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita onde? No nosso. Não, Deus habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. Nós. Nós. Então Deus habita em nós. Quando eu vou ao próximo fazer algo por ele, eu estou prestando um culto àquele que Deus quer que eu preste. Porque quando nós ajudamos o próximo, Jesus diz que está fazendo por quem? Está fazendo pelo Senhor. Inclusive o Tiago vai dizer que é a verdadeira religião. É, e eu tenho uma visão completamente diferente acerca do termo religião. Já falei uma vez aqui. A palavra etimológica de religião que todo mundo usa na sua etimologia é religare. Religare é o conceito humano. É o conceito etimológico, onde você liga Deus ao homem. Só que o texto não é etimológico, porque o texto diz que a verdadeira religião, ela faz o quê? Órfãos e viúvas são amparadas. Então a religião verdadeira não liga Deus ao homem, liga o homem ao homem. É onde você ajuda o próximo, onde você vai ao próximo. Então quando eu vejo essas pessoas, eu às vezes, Pablo, eu costumo dizer o seguinte. Eu pergunto para a pessoa assim, você consegue fazer o que você faz na igreja em casa? Você consegue orar, jejuar, adorar, falar em línguas, chorar, cair na presença de Deus? Desculpa aí, Batista, falar em línguas, a oresia, perdão. Mas, é... Inglês, espanhol, alemão... Ah, isso aí vai dar, isso aí tá se vangloriando com a teologia disso aí. É, mas eu sou pentecostal, eu sou assembleano. Aí eu pergunto, você consegue fazer isso? Não, eu preciso ir à igreja. Se eu não for, eu me sinto fraco. Então vá, que lá seja o único lugar ali que você cresça ao ponto de conseguir entender que aonde você for, você consegue adorar o Senhor. Então a igreja pra mim hoje, ela foi canonizada, né? A igreja foi santificada de uma tal forma, porque eu sou... Aí tu vê alguns pregadores, eu amo os teus altares, aí sentado ou pregando no altar. Aquilo nunca é um altar, aquilo é plataforma, é palanque, é púlpita, é qualquer outra coisa. Altar, nunca, porque o altar tá aqui, é o meu coração. Então quando você santifica a igreja e coloca como centro de adoração, você volta lá nos tempos antes de Cristo. Você volta a uma igreja pagã, como foi falado pelo Renan. E eu, Márcio, eu não preciso da igreja pra adorar o Senhor. Eu vou lá porque eu me conecto a pessoas, eu me envolvo com pessoas. É o comungar que pode ser em qualquer lugar, mas lá é o ajuntamento. É o ajuntamento. É o ajuntamento. Então quando eu vou à igreja, Pablo, eu também adoro, eu também ouço uma palavra, eu também oferto, mas eu não preciso dela pra isso. O legal da questão de cultuar é que a gente liga o culto à igreja. Sendo que, no Antigo Testamento, o culto era feito em lugares. Tinha que levar o sacrifício, aquela parada toda de alguém levar. A pessoa não podia fazer o próprio culto. Só que Jesus veio. E quando ele rasga o véu, ele fala assim, agora não precisa ninguém levar o teu culto. Você precisa entregar o seu próprio culto. E é aí que a gente começa a história do culto, Templo do Espírito Santo. É a hora que a gente começa a entregar o culto. E é interessante quando a gente fala de cultuar, que muitas vezes a gente fala assim, quem veio assistir o culto hoje? Culto não é pra ser assistido. Culto é pra ser entregue. Quando as pessoas vão pra igreja pra assistir, poxa, o culto hoje foi legal aí. Foi lindo o culto. Poxa. Não teve culto. Ou então hoje o culto não foi legal. Poxa, então a culpa é de quem não cultuou direito, porque o culto é pra ser entregue. E aí quando Jesus traz esse culto, você é responsável pelo seu culto, a gente tira um pouco dessa ideia de que o culto é feito na igreja. As formas que são feitos o culto. Tem o culto que é feito nos lares, tem o culto que é feito na igreja, no templo, tem o culto que é feito no rumo. Prefiro muito mais as células. E isso é esse que a gente precisa entender qual é o sentido de cultuar a Deus. E a igreja só serve pro ajuntamento da comunhão. Não só pra... Não, na verdade... Acabando o tempo? Pode falar. Essa questão do ajuntamento da comunhão, é porque também se coloca a igreja como o ponto de comunhão. Mas a gente pode se encontrar na praia, pode se encontrar... Né, Pabllo? Na praia, pode se encontrar em qualquer lugar. Agora, pra mim, a igreja deveria ser mais do que isso. Eu vejo no Novo Testamento a igreja se reunindo pra orar por Pedro, ela se reúne no ambiente pra poder orar pra que Pedro saia da prisão, e eu vejo a igreja se reunindo pra fazer pelo próximo. Então, pra mim, toda reunião, e não culto, deveria pra... Vamos ver quais as questões que a minha sociedade em volta... Porque esses dias eu vi um vídeo, e, cara, tava indo tão bem. Tava indo tão bem o vídeo. De repente, o pastor presidente da igreja lá, pintando o muro de escola, fazendo obra social, mostrando que a igreja dele é relevante, aí ele pega na live e fala assim, isso é pros esquerdopatas pararem de falar mal, dizendo que a gente... Cara, estragou tudo. Meu irmão, você tá ali fazendo é por amor. A relevância da tua igreja na tua sociedade, na tua comunidade, é que é o fator existencial dela. E a Bíblia é muito clara. O que a tua mão direita faça, a esquerda não saiba. Pois é. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que a igreja se preocupa com questões de... Ata, estatuto... Organizacional. Organizacional, crescimento, mas não se preocupa com a relevância dela. E a emissão integral, você pode concluir com muito mais clareza. E na sociedade em volta, essa é a função da igreja. É a cruz, cara. É a cruz de Deus e o ser humano. Se não tivermos o discernimento certo que é culto, a pessoa vai estar cultuando sem cultuar dentro da igreja. Tá perdido dentro do culto. Isso acontece muito, as pessoas estão ali. E a chave pra você discernir, quando a pessoa não está cultuando a Deus no culto, é quando ela tá preocupada com a liturgia, tá preocupada... Quem é o pregador? Quem é o cantor? Qual é a performance? Qual é a performance? Tem show, tem gritos, tem som bom. Hoje eu vejo a igreja de uma outra forma. O cara, né, Márcio, ele tem que ir ali em busca, como o Kleber falou, da oferta, da entrega. Eu tô aqui pra cultuar como entrega, como vou confessar, vou orar, vou olhar pro próximo, vou me relacionar. Relacionamento. Relacionamento é fundamental. E quando eu era com uma visão diferenciada lá atrás, e eu falava de... Enquanto eu pregava no microfone... Hoje o Márcio tá cheio, né? É transbordando. É transbordando. A gente... A gente vem pra igreja, isso aqui não é clube, isso aqui não é um lugar de encontro, isso aqui é a casa do Senhor, é o lugar de você adorar, dá glória a Deus e tal. Aí, meu irmão, hoje eu já penso diferente. A igreja, pra mim, hoje, é muito mais um clube, e não porque ela se tornou, mas porque deveria, um clube social, uma organização fraternal, onde elas se reuniriam pra poder fazer pelo próximo, do que realmente vir aqui. Se você quiser adorar aqui, adore. Mas olha só, vamos falar agora sobre o que tá acontecendo aqui no bairro. Vamos ajudar o maior número de famílias que precisam. Quantas famílias aqui... Cara, o que eu ouço de mensagem falando, se você plantar aqui, aqui é terra fértil, porque não é mais oferta, é semente. E é diferente o conceito de semente e oferta. Oferta você dá semente, você tem que ter a troca do crescimento dela. Agora é importante destacar o que o Márcio tava falando, que é pra alguns, né? Isso é interessante. Sim, é legalizável. É, é pra alguns. Porque você não vai com essa visão, você vai pra lá com outro propósito, que é bem subjetivo também. É verdade que existe muita gente assim que não discerniram, aí acaba achando mesmo que a igreja é um clube, tá ali pra arrumar namorado, tá ali pra poder ser abençoado, sendo que quando o discernimento é sadio, é são, você vai ali, entende o propósito, e participa de forma que Deus agrada. Eu penso, Pablo, que muito mais do que essa concepção de igreja que o Márcio fala, e com todo respeito e carinho, eu gostaria de, em algum momento, discordar do seu, tendo a discordar, não discordo, mas tendo a discordar. O cara que tem um cabelo igual o seu tem que discordar. Porque a minha preocupação é porque a gente tem que tomar cuidado porque senão a igreja vira uma ONG também. E a igreja não pode virar uma ONG. Tem que ter equilíbrio. Apesar de ser da teologia da missão integral, eu não acredito que a igreja tem que ser uma ONG. Isso difere de alguns pensamentos, mas de fato é o que eu acredito. Eu começo a ficar assustado quando eu vejo que a gente chama reunião dominical de culto. Isso me assusta um pouco. Porque me parece que eu preciso estar ali pra cultuar a Deus. Eu limito a ação do divino. Isso me preocupa um pouco. Então lá na igreja, por exemplo, lá na nossa comunidade de fé, a gente sempre chama de celebração de ajuntamento. Porque de fato eu enxergo como isso. Eu enxergo a reunião eclesiástica, né? No prédio como um momento de celebração onde você vai celebrar ao Senhor em comunhão com seus irmãos. Coisa que você não faz dentro da sua casa. Você não celebra Jesus em comunhão com seus irmãos dentro da sua casa. Porque Ele não está ali o tempo todo. Então você vai encontrar com eles ali naquele prédio, naquela localidade. e você como igreja de Cristo celebra Deus. Maravilha! Vamos para um break. Esse bloco foi para a conta. Estouramos aqui três minutinhos porque o papo é muito interessante. Você que está aí assistindo, crescendo, sendo abençoado, anotando, não sai daí que Antenados vai voltar já. Já! Estamos de volta no segundo bloco Antenados na geral com muita alegria por ter você aqui lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Por isso, participe comigo. Anote o telefone que está aí debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, vídeos no WhatsApp. É muito fundamental a sua participação. Temos um canal no YouTube, visita a nossa página no Facebook, Instagram. Queremos atender a demanda do seu coração. Obrigado! Um beijo grande para você que está aqui sempre com a gente se alegrando, crescendo junto na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe sua saúde, sua família, sua casa. Que Deus possa ouvir as suas orações porque nós estamos aqui orando pela sua vida. Muito bem, pastores, como a Bíblia exerce o culto a Deus no Antigo Testamento? Que há uma diferenciação, né? Parece que houve na Nova Aliança uma mudança radical no que é culto a Deus. Por que que pedagogicamente Deus pede para o povo do Antigo Testamento aquela maneira de sacrifício, de utilizar certas liturgias para poder cultuar a Deus e mudou muito no Novo Testamento? Seja ousado. Na verdade, você é ousadinho. Você é o cara. Não teve mudança nenhuma, Pablo. Continua a mesma coisa. O conceito é o mesmo, sacrifício. Culto era sacrifício. Só que antes sacrificava-se animal, hoje eu sacrifico a minha vida. Isso é prestar culto a Deus. Eu sacrificar o meu ego, eu sacrificar as minhas vontades, eu sacrificar eu querer estar vendo Netflix, né? Mas eu estou ali, orando. Adoro Netflix. Eu estou ali, lendo a Bíblia. A gente está fazendo merchan, não pode não. Depois que eu falei, que eu lembrei. Esquece isso, irmão. Mas, então, isso é culto, desde a concepção mais básica do culto. O culto prestado por Israel era isso. O sacerdote ia até o tabernáculo e oferecia sacrifício a Deus. Hoje, a gente faz a mesma coisa. Só que a gente não precisa ir ao templo, a gente não precisa ir ao tabernáculo, a gente não precisa matar um animal. O único animal que a gente precisa matar hoje em dia somos nós mesmos. É o nosso animal que luta contra o nosso espírito. Diabo humano. Isso, é esse diabo humano. É por isso que duela. Meu inimigo sou eu mesmo. Que duela. É aquela batalha entre a carne e o espírito. Esse é o único sacrifício que eu tenho que fazer hoje. É por isso que o autor de Romanos fala do culto racional. O conceito é o mesmo. Mudou alguns elementos. Mudou. O Cristo trouxe também a... Mudou o elemento dependendo da igreja, né? Porque há pouco tempo eu vi uma igreja que eles fizeram festa dos tabernáculos, que eu não entendo isso, mas eles fizeram a entrada da Arca da Aliança e o povo segurando nos varões. Eu falei, nos varais, eu falei, misericórdia! Estou rasgando a graça e jogando no lixo. Costurando o véu. Costurando o... Poxa, a frase de João Alexandre, costurando o véu que a cruz rasgou. É isso que estão fazendo. Acho que você queria falar. Não, não é. João Alexandre, ontem eu vi um... Ah, o João é sensacional. O Alexandre é demais. É sensacional. Na verdade, o culto racional, ele parte exatamente desse princípio, é de você parar com a percepção de que o seu culto é mais uma coisa fenomenológica. Eu não sei falar fenomenológico. É. É, eu acertei, né? E você começar a entender que é como você se relaciona na sua mente, na sua integralidade com o Eterno. E é você se relacionar de forma racional sem precisar de nenhum outro subterfúgio, de nenhum outro objeto alheio. Sem terceirização. Sem terceirização. Que antes do antigo era terceirizado. Sim. Mas isso é uma característica do ser humano. O ser humano, ele tem na sua característica mais inata, mais intrínseca, a necessidade de tanger o divino. Sim. De tocar naquilo que é divino. Sim. Tanto que a primeira religião existente na humanidade foi o animismo. Mas sabe qual é a realidade? A gente tem que assumir responsabilidade para isso. Sim. Para a primeira física, esse culto precisa ter responsabilidade. Quando você terceiriza, você fala, não, alguém vai prestar para mim, o pastor vai pregar, o ministro de louvor vai trazer um louvor, eu vou dar meu dízimo. E isso que precisa ser transformado. Essa concepção precisa mudar. A racionalidade disso está em você reconhecer que o seu estado de pecado, de necessidade de você se relacionar com o teu ser criador, aquele que te transforma, aquele que vai te fazer melhor, é que vai te fazer essa conexão entre você, é essa racionalidade. E a irracionalidade é você chegar lá achando que você vai pular, dançar, e que você saiu de lá cheio do quê? Você saiu cheio de emoção, saiu cheio de motivações, sensações, sensações, mas você não saiu transformado pela racionalidade do autoconhecimento. E aí o coach te ajuda nisso, Renan, que é você se autoconhecer. Está fazendo uma propaganda de si mesmo. Não é o que você vai amar. Não é boa a vossa jaquitância. Amigo, como será para você amar o próximo como a si mesmo se você não se ama? Como é que você vai amar ao próximo de forma integral, de forma bela, de forma intensa, se você se mesmo não se ama? E quando não se ama? Quando não se autoconhece. E aí o culto se torna irracional. O racional é onde você pega a pessoa de Deus e começa a colocar um espelho na hora e fala assim, Deus está aqui e eu quero ser assim. O Senhor Jesus é o meu caminho. Foi como o Pablo estava dizendo antes. eu acho que o grande problema da igreja hoje, igreja que eu digo nós, esquece o tempo. Não é o prédio. É, não é o prédio. A igreja hoje é a falta do arrependimento. Eu fui num congresso de avivamento e eu achei que eu fosse sair de lá falando 35 tipos de línguas estranhas. Eu fui para lá achando que... Línguas esquisitas e estranhas. Todas as línguas. Eu ia ter visões 70D, entendeu? Só que eu comecei ouvir homens como Augusto Nicodemos, esses homens presbiterianos, batistas e começaram a me mostrar, sabe o quê? Que o verdadeiro avivamento é o arrependimento. Quando existe arrependimento, existe uma igreja vivada. E a máxima do mundo é o quê? Transformação. A máxima do mundo é o quê? Você se arrepende do que você... Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu amo o Senhor, mas não me arrependo. E a máxima do evangelho é o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. E quando Pedro começa a ensinar o povo a cultuar o Senhor, o quê que aconteceu naquele momento das conversões? Houve primeiro o arrependimento, depois começou a multiplicar a igreja. Então, o que falta na igreja hoje e talvez o 99,9% de certeza da igreja estar dessa forma que nós estamos falando aqui com essa dúvida do que é o culto é a falta de arrependimento. Jesus falou isso quando ele foi batizado. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Ele não deu um reclamo? Vamos pregar agora. Vamos pregar. Vamos pregar. É o show que o Ebenésio veio aqui, meu irmão, foi a pílula. Eu aceito. Isso aí. Agora, pegando esse gancho do Ebenésio, numa reunião de culto, o que deve acontecer para a reunião ser sadia? Porque hoje a gente vê tantas coisas, show, góspios dentro da igreja, entretenimento, foco no homem, é um evangelho antropológico mais voltado mesmo para ser antropocêntrico. Como é que a gente pode instruir o povo brasileiro a procurar uma reunião de culto sadia? O que precisa ter ali? Quais são os pontos principais para uma reunião de culto ser sadia? Pablo, eu tenho uma verdade minha. Eu acho que nós precisamos parar um pouco de olhar a casa dos outros. igreja que tem show, amém, melhor as pessoas lá dentro do que lá fora. Eu aprendi isso com o pastor Eber, que é meu pai. Ele falava assim, um desses sites que gosta de falar mal de igreja, postaram uma... Você foi na nossa igreja e viu que a gente tem uma juventude lá alegre. E um congresso, eu não sei se foi o que você foi, um congresso, tocou funk, tinha um grupo lá da igreja que eles vieram, era uma galera que gostava de dançar funk e foram lá para a igreja a gente chamava de neguinho de Jeová. E o moleque mantinha a passinha Neguinho hoje dá problema. É, mas eles lá não ligam porque era o grupo deles e a gente chamava e aí postaram isso no YouTube na rede social. Isso tem dois anos eu acho. Agora começou, aí chegou no meu telefone e o cara arrebentando. Só que muita gente ali falando é melhor lá. E aí tem mais de milhão de visualizações, alguns falando isso é ridículo, não sei o quê. Aí meu pai foi e falou isso. É melhor esses meninos no altar sem fumar crack, sem se prostituir, sem estar no mundo, sem estar morrendo lá do que lá fora, cara. Eu acho que a gente às vezes fica muito preocupado porque como eu disse, sacralizaram a igreja, sabe? Então o espaço ali no... Oi? Jesus também. E a estratégia é só uma estratégia, né? Estratégia. Porque tem gente também que se escandaliza com qualquer coisa. Com tudo, cara. Aí teve um dia que eu postei na praia surfando, eu falei, estou seguindo o espaço do mestre, andando sobre as águas. É uma analogia que eu fiz ali. Deve ter falado. Aí entrou o cara, que prepotência, como é que você quer se igualar a Jesus? Não sabe nem o contexto. Não sabe nem o contexto ali. Correndo para a soberana, eu vou quer te falar, se Jesus andou 20 passos no mar e você andou 100, ele vai ficar feliz porque você está seguindo os passos dele e conseguindo fazer coisas maiores. Pô, você já surfa, pô. Tudo começou, e não é a música, tudo começou há algum tempo atrás, mas tudo isso começou quando o culto se tornou antropocêntrico. Quando o homem se tornou o centro do culto, ele é feito, planejado e estruturado para atender a demanda do cliente. Porque aí entra, além do antropocentrismo, entra a comercialização do reino. Isso é um fato. A pombinha, né? Gente, é triste, é triste, porque nós, protestantes, evangélicos, a gente pode descer o pau na igreja católica. É a nossa maior habilidade. É descer o pau na igreja católica. É a sua. É a comparação. Mas a gente se tornou seres mais repugnantes do que toda a história da igreja católica. A igreja brasileira. O problema da reforma ainda continua. Tudo. Porque continua se precisando de ser reformada. As indulgências que a gente critica, a gente vende, cara. A gente vende. Falibilidade, pastoral, já nem aí. A gente vende. O cara falou que a gente vende tudo isso. Nós viramos comerciais. A igreja hoje é uma igreja extremamente comercial. Tanto é que eu falei isso há pouco tempo lá na igreja, no congresso que eu preguei sexta-feira. Vai chamar o pastor Renan pra pregar. Tá lá os irmãos da igreja. Agora chama um famoso pra pregar. Por quê? A igreja lota. Quer mais idolatria do que isso? O nome diz idolatria. É verdade. Igreja, isso é idolatria. Só que a gente não enxerga a nossa grama. A gente só enxerga buraco na grama do meu vizinho. A minha grama tá cheia de furo, tá cheia de buraco, tá cheia de fungo, tá dando bicho, tá seca, tá comendo tudo. Mas eu tô olhando a grama do meu vizinho. Eu não tô olhando a minha. Por isso que a gente tem que sempre conscientizar as pessoas. Gostou do culto? Não, não é essa a pergunta. Você cultuou? Eu nunca pergunto. Você gostou? Foi legal? Mudou completamente. Como é que tá a tua vida? Mudou? Trouxe uma metanoia, metamorfose? Agora é importante destacar também algo aqui que a Bíblia fala que o reino dividido não subsiste. Verdade. Nós não estamos aqui batendo, dando tiro no pé. Sim. Mas o próprio Cristo nos seus dias, ele combatia os falsos profetas, os falsos cristãos. Então faz parte da igreja também denunciar o que não é. E uma coisa que eu acho sensacional em Jesus, Pablo. O que não é caminho, o que não é verdade, o que não é vida. Uma coisa que eu acho fantástica em Jesus, ele não criticou nada e ninguém, nenhuma outra religião. o único lugar que ele entrou para quebrar tudo foi no templo dele. O problema é que a gente quer quebrar o templo dos outros enquanto o nosso está precisando ser derrubado. Enquanto a gente está precisando consertar o nosso, a gente quer consertar o outro. Vou precisar para o break, o papo está quente aqui, né? Vamos lá, depois quero ouvir a Benézzi, quero ouvir o Márcio também falar um pouquinho sobre isso. Você que está aí gostando, assistindo, aprendendo, crescendo, anotando, vai, pega um pão, um suquinho, volta para cá que tem dois blocos pela frente aí, uma benção. Não sai não, o Antenados vai voltar já já. Estamos de volta, terceiro bloco, o Antenados na geral, falando sobre um pouquinho como cultuar a Deus de verdade, qual é o verdadeiro culto a Deus. Já quero deixar aqui um beijo grande para a galera da Assembleia de Deus de Marambai, eu tive pregando lá no final de semana, um beijo grande para todos os jovens ali, cheio do Espírito Santo, que me assiste, que está sempre aqui no Antenados, para você também, Jefferson, que me fez o convite lá da 93, estou sempre pregando lá na rádio com ele, um beijo grande para todos vocês, viu? Vamos lá, aqui ó, pastor, vamos começar aqui pelo Ebenese, que eu acabei cortando ele aqui. De que forma, pastor Ebenese, podemos ensinar o verdadeiro culto a Deus para os nossos discípulos, membros, amigos, como é que ensinam, qual é o ensinamento que devemos oferecer? Primeiro ensino é você ter um relacionamento com Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, não tem jeito, ele que é o consolador, ele que revela, ele que dá sensibilidade, gostei muito da fala do meu pastor ali, que fala da questão da comparação, então quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem uma comparação, não existe comparação, a gente tem uma referência absoluta, que é Cristo, e temos uma sensibilidade para entender as tribos, vamos colocar assim, como é que a gente olha para uma igreja histórica e como é que a gente vê uma igreja contemporânea, então a leitura bíblica traz isso, você ter um discipulador, um coach, um discipulador, você ter alguém que caminha com você para te dar entendimento, clareza daquilo que você precisa realmente aplicar na sua caminhada com Deus, então o relacionamento nos traz com Cristo, nos traz humildade, nos traz sensibilidade, nos traz, abre os nossos olhos, nos traz realmente assim um olhar celestial, teocêntrico, saindo da questão do humano, porque a gente olha, a gente compara, realmente quando a gente olha com o nosso olho, com o nosso olhar realmente antropocêntrico, a gente, como foi falado pelo pastor ali, a gente olha para as nossas necessidades, a gente começa a ter vaidade, a gente começa a ter medo, a gente começa a ter temor, mas quando nós temos um relacionamento com Cristo, nós nos tornamos humildes, temos a compaixão por aquela pessoa, ou lhe podemos aprender com as diferentes, comunidades, ter a humildade de querer aprender, sempre posso aprender com um pastor diferente, sempre posso aprender com uma comunidade diferente, posso aprender com uma igreja europeia, posso aprender com uma igreja africana, posso aprender com uma igreja no Nordeste, posso aprender com uma igreja da Baixada, posso aprender com uma igreja da Zona Sul, então essa sensibilidade, eu acho que o primeiro passo é você ter um relacionamento de oração, de você falar com Deus, de você ler a sua palavra, de você aplicar aquilo que o Senhor quer falar com você, precisa de muita humildade para isso. É interessante o que o Benésio está falando aqui, eu lembrei do Éden, que no Éden, o homem se tornou o centro, o pecado, o pecado colocou o homem no centro de tudo, buscou autonomia, o homem sempre quer não buscar a autonomia, ele quer andar sem a direção de Deus, sem os planos, eu posso, eu tenho capacidade, eu tenho intelecto, eu tenho raciocínio, eu consigo chegar lá, e o final é morte. É o homem se tornando o Deus de si mesmo. Exatamente. E no evangelho, você vê Jesus ali nas bem-aventuranças, dizendo exatamente o que o Benésio falou, que bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino do céu, dependente. Então, o verdadeiro culto começa na dependência, na humildade, na entrega, colocando Deus na frente, em cima, no controle de tudo, se rendendo a ele, e é sábio, isso é coisa de sabedoria, não é uma opção religiosa, isso é inteligência. Você colocar um ser soberano, amoroso, e a sociedade é que ensina isso hoje, que você tem que ficar independente, busca o seu conhecimento, busca a sua sabedoria, seja feliz, você é capaz, maximizando sempre o intelecto e a mente do homem. E você vê gente pisando em cima de outras pessoas para serem felizes, para chegar ao seu alvo, ninguém mais pensa nos outros. A frieza, o amor, os fins acabam justificando os meios, porque a mensagem é sempre do fim, mas o caminho desse fim, o processo de coach, eu estou vendendo aqui, de forma subliminar. Disse pro verdade, eu discipulado, você vai... Não, mas coach não discipula, tá? Coach praticamente... Pois é, por isso que eu prefiro o discipulado. Ô, Pablo... Ô, Pablo... São batistas, mas não quero brincar. Na verdade, a nossa fé, ela é teocêntrica, a nossa fé, ela é cristocêntrica, mas a nossa mensagem, ela precisa ser também antropocêntrica, ela precisa ir de encontro ao homem pra que ele se enxergue como ser no meio desse contexto que a gente vive no mundo. É a compaixão, né? É a compaixão. Então, se você não encontra, se você não leva uma mensagem que a pessoa reflita sobre si, o que ela vive, o que ela faz, se você não pega o contexto de algo que está acontecendo na sociedade, você fala, por exemplo, os louvores estão antropocêntricos, mas tem vários louvores em salmos antropocêntricos. Conhecimento de Davi. Vários. Então, eu costumo dizer que uns são louvores e outros são adorações e outros são músicas pra nos alegrar, pra nos motivar. E eu vejo isso como... Eu não vejo algo ruim. Eu não vejo isso como algo errado. Eu acho que nós podemos cantar sim, pra poder dar uma despertada na pessoa, porque senão, a gente ouve isso em música que é ditamente secular, e tem pastores que hoje cantam até no púlpito, no palco lá da igreja deles e eles não... Algumas pessoas criticam, mas é a mensagem que está sendo cantada. Porque se for falar de inspiração, eu conheço 90% dos compositores e sei a vida que eles levam e você vai falar porque ele é um compositor cristão. Por quê? Porque frequenta uma igreja, ele é diferente daquele, a inspiração que ele teve foi debaixo do quê? Da vida que ele leva, que eu sei qual é. Então, a mensagem, ela tem que fazer a diferença no homem sim. E você só vai fazer isso se você despertar o tipo de homem que ele está vivendo, o tipo de homem que ele está sendo, o tipo de homem que a sociedade em volta dele precisa que ele seja. Então, a mensagem pode ser antropocêntrica, a fé é cristocêntrica. Então, de conta, ninguém explica a Deus, né? Estou brincando, estou brincando. E aí, Kleber, a sua resposta também, de que forma podemos ensinar o verdadeiro culto? É, Pablo, o pastor Benézio foi muito feliz nessa colocação de que a gente primeiro precisa fazer com que a pessoa entenda o que é isso. O que é cultuar? Cultuar é você tirar de dentro de você aquilo que você quer passar para o teu superior, que é o nosso Deus. É você entregar, é o teu momento de entrega para ele. E, às vezes, a gente cultua até as nossas dificuldades. porque a gente está entregando para ele, é a dependência, é a nossa dependência a ele. E aí, isso foge de templo, isso foge de lugar, isso é, eu posso estar no pior dos abismos e estar cultuando a Deus, porque é o que eu tenho de dentro de mim entregando para ele. Isso as pessoas precisam entender. E aí, quando a gente relaciona esse culto ao templo, é quando a gente está tão satisfeito, está tão feliz por cultuar a Deus, a gente quer estar com o próximo. Aí é onde a gente leva lá para dentro do templo, que a gente se reúne, que a gente faz o social, muitas vezes. A celebração, né? Porque a gente tem um costume lá na igreja, minha irmã fala muito isso comigo, cara, você é o vilão de ficar até tarde na igreja, porque quando você vem para o culto, a não ser que eu vá pregar em algum lugar, eu não vou no dia no culto, mas geralmente eu estou lá, a gente sai de lá muito tarde, porque a gente fica batendo o paro. Mas é o melhor da reunião que se foi prestar lá o culto também. A gente fica batendo o papo, conversando, ninguém falando mal de ninguém, e a gente fazendo o realmente... É a continuidade ao culto. Porque igreja, que é comunhão, conectar pessoas. Conectar pessoas. E eu digo mais, a maioria das pessoas que são membros da nossa igreja, elas são membros por causa desse convívio. É relacionado. E a gente está falando de culto, é o reino de Deus em nós, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Jesus fala que o reino não está lá nem ali, está dentro de nós. Então você vê que tem tudo a ver com o relacionamento com Deus. O culto é relacionamento com Deus que atravessa as relações humanas. É uma coisa, é vertical e horizontal. O vertical só acontece quando a horizontal se realiza. A dificuldade que a gente vê hoje na igreja não é porque o evangelho está sofrendo, é porque a sociedade está sofrendo mudanças muito bruscas. A minha geração tem 39 anos, a minha geração que sou de 78, década de 80, início da década de 90, o nível de influência do mal que o mundo me trazia, a tua avó, a minha avó, o nível de influências de coisas erradas e ruins era muito menor. O número de informações erradas e ruins, acessíveis, era muito menor. Eu, para ver uma pornografia, eu tinha que pegar uma revista escondida na banca de jornal e pegava, botava debaixo da cama de madrugada, ficava vendo e era diferente. Hoje o moleque com celular, ele vê vídeo pornô, troca isso no WhatsApp. Então, quando você chega numa escola hoje, o professor quase não consegue dar aula. A falta de respeito, a bagunça, quando você traz esse tipo de pessoa para dentro da igreja, você está trazendo todos esses problemas juntos. Então, quando você vê uma igreja que não ora mais, quando não lê, é porque a nossa sociedade já não lê mesmo. Eles querem ler 144 caracteres no Twitter, eles querem ler um texto. Quando eu posto um texto gigante, dá 15 curtidas. Quando eu posto um negocinho pequeno, dá 200 curtidas, 300 curtidas, uma frase de efeito. É isso, eles querem viver de frase de efeito. E aí você até falou sobre ler a palavra e tudo. Na verdade, na Bíblia, a gente nem vê essa terminologia. É meditar, é deglutinar. O judeu fica dias num texto dos asiáticos sabe isso melhor que a gente. Pensando, refletindo, contemplando. Refletindo sobre o que ele precisa mudar diante daquilo que ele está aprendendo. E aí, Renan? O Renan está precisando falar. Por favor, Renan. Olha, eu volto para Mateus 24. Não, eu ia, mas para não parecer que a gente está... Antropocêntrico. Para parecer que a gente não é amigo, eu vou deixar passar essa. Eu quero pregar lá em Santa Cruz. Amém. Você vai, com certeza. Eu queria voltar só a debruçar em Mateus 24. 12. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A palavra no grego não é iniquidade. Foi bem mal traduzido, né? Ele fala no grego a palavra original é anomia, a ausência de Torá no contexto que ele estava falando, a ausência de lei, a ausência de ensinamento. Isso aí. contexto neotestamentário, a ausência de Bíblia. Isso aí. O problema é que a igreja não se relaciona com a palavra de Deus. Isso aí. Pela coisa que a gente vivia, né? Vamos estudar a palavra. Hoje os jovens não conhecem a Bíblia. O que o Márcio falou agora é muito real. É o evangelho do startup. Eu quero apertar um botão e quero que tudo seja resolvido. Eu quero uma frase curta. Eu não quero nada muito longo, nada muito extenso. Entendeu? A gente vive muito esse imediatismo hoje. Eu costumo dizer isso lá na igreja. A igreja se tornou um posto de gasolina. E como cultuar se você não conhece o objeto de gasolina? Eu acho mais um posto de gasolina, Pabllo. Porque o crente vai na igreja, domingo, fala, pastor, completa. Aí o pastor prega, enche a vida dele espiritual. Ele passa a semana inteira consumindo aquele combustível espiritual. Quando chega no domingo, pastor, completa. Tem uns que não chegam nem até domingo, que pecaram tanto que na quarta-feira ele precisa dar um pulo lá e falar, ó, pastor, dá uma completada para encerrar a semana. A igreja diet, né? Isso é sério porque ainda tem uma questão muito séria que a gente encontra às vezes na igreja os irmãos que escutam outros pastores. Então o cara escuta, o cara vai no YouTube e ele tem lá, entendeu? Lá, ele vejo, ele tem de repente... E quando chega no domingo ele substituiu a leitura da palavra por ouvir pregação no YouTube. É isso aí. Vamos dar continuidade no próximo bloco sobre esse assunto. Vamos finalizar aqui com chave de ouro o quarto e último. Você não pode perder. Antenados, vai e volta já, já. em meio à escuridão o sol sorriu pra mim não vou retroceder se as lutas são demais. Muito bem. Antenados, a geral está de volta aqui. Quarto e último bloco aqui falando sobre o verdadeiro culto a Deus. Tem aprendido até aqui que Deus tenha te abençoado através dos ensinamentos dos pastores? Que maravilha. Agora eu queria saber de vocês, historicamente, será que a igreja desconstruiu a ideia de culto? Olha aí, uma palavra aí, pergunta bem dura. será que a igreja desconstruiu ou tem desconstruído a ideia de culto? Será que a ideia de culto tem perdido foco no século XXI? Ou não? A igreja está indo bem, de venta em poupa, crescendo. Porque a gente está falando aqui de igreja instituição, mas a igreja, templo, como a gente tem falado aqui, cada um tem a sua responsabilidade como igreja, mas tem o ajuntamento também. Esse ajuntamento, ao longo da história, após a reforma protestante, nesse ano dos 500 anos, será que o que tem acontecido gradativamente ao longo da história? Tem perdido? Tem chegado à consciência? Amadurecido? Como é que vocês enxergam a igreja brasileira hoje? Renan, olha, Pablo, eu não enxergo muita mudança, não. Eu vejo a igreja muito cíclica, vivendo muitos ciclos, girando muito, várias vezes, e, infelizmente, não saindo do mesmo lugar. Eu vejo a igreja, é triste isso, mas eu enxergo a igreja, ao longo desses 500 anos de reforma, correndo numa esteira. Corre, 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 cansa, mas não sai do lugar. Eu tive uma, algumas discussões, já pode se dizer assim. Porque ele está gordinho, ele cansa rápido. É, isso aí. Ele está falando isso. Está passando isso agora. Algumas discussões, falando sobre a reforma protestante. Celebramos, dia 31 de outubro, 500 anos da reforma. E estava uma alegria, as pessoas felizes. E só eu que não estava feliz com isso. Falei, caramba, eu acho que eu sou um serra de muito de outro mundo. Porque eu fico pensando, o que a gente está celebrando? 500 anos. Gente, por favor, me perdoem se vocês discordarem, mas 500 anos de nada. 500 anos que Jesus deveria ter voltado e não voltou. O que a gente fez nesses 500 anos? Se a gente diz que a gente se reformou para poder ter acesso ao Evangelho genuíno, para pregar o Evangelho genuíno, para se desgarrar da matriz babilônica da humanidade, que é esse o discurso cristão, né? Evangelico. Os benefícios da reforma também, na verdade, são até outros, culturais. São outros. São outros. Mas, de fato, você vai ver o que aconteceu. Jesus não voltou. E volto para Mateus 24, agora não no verso 2, mas no verso 14, onde Jesus vai dizer, né? E todas essas coisas acontecerão e o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos, a todas as nações e então virá o fim. Ou seja, então, o adverbo de condição, a condição para que venha o fim é o Evangelho do Reino ser pregado. A gente tem mais de 3 milhões de povos que nunca ouviram falar de Jesus ainda. A gente tem no Brasil pessoas que não sabem quem é Jesus ainda. Então, 500 anos. Vamos celebrar, vamos ficar felizes. 500 anos que Jesus não voltou. Eu posso ser um pouco pessimista, né? Posso estar vendo o copo meio vazio. É a sua narrativa, né? Entendeu? Agora, de fato, fico muito triste, muito decepcionado. Houve, na verdade, para mim, quando eu ouço o Renan falando, é como ver uma igreja pedir para sair de outra e ela ter independência. É como se houvesse o descolamento. E agora eu vou gerir o meu negócio. A minha visão. Então, eu não vou mais ser dependente de um líder supremo, um papa, e vou começar a ser o papa das minhas questões. Não era a ideia de Lutero, né? Lutero queria reformar dentro da igreja. Ele queria nem sair. Acabou acontecendo. Então, essa abertura, porque se você reforma algo, você está transformando aquilo que já existe, que era o que Lutero queria, transformar o que já existia num algo diferente. A igreja católica continuou a mesma e nasceu uma católicinha. Daquela que vai fazer umas mudanças e vai depois, ciclicamente, como foi dito, voltar a todas as questões que a igreja católica vivia. Das indulgências. Você vende tijolinho, você vende lencinho, rosinha. E eu, sinceramente, também lamento. Uma vez falei lá na igreja que se Lutero visse tudo isso que está acontecendo hoje, ele tinha ficado quieto no canto dele. Mas também essa visão um pouco minimalista nossa, dentro de uma realidade que talvez nós estamos vivendo nas nossas comunidades. Isso é fato. Ou no nosso país. Mas não podemos ditar o que está acontecendo, de repente, num outro continente. Mas não podemos ditar o que está acontecendo, de repente, num outro país. Isso é um fato. Então, a questão também do olhar da nossa narrativa dentro da nossa realidade, dentro da nossa experiência também. Isso é importante. Ali que você está buscando como você vai potencializar e valorizar aquele culto que você prestou. Ou aquela alma. Minha pergunta hoje, de fato, para nós quatro aqui é quantas almas nós estamos ganhando para Jesus hoje nas nossas vidas? Quem nós estamos influenciando para que permaneça a fazenda? Agora, eu valorizo porque eu trabalho com célula na nossa igreja. E eu trabalho com a juventude. Então, quando eu vejo um jovem semana passada me dizendo que na célula dele houve um jovem que aceitou Jesus e eu não estava lá. Foi ele que teve a ousadia de pregar e uma outra que teve dois. Eu valorizo esse momento. valeu apenas uns 500 anos para mim nesse ponto. Nesse aspecto, valeu. Agora, se eu dou uma amplitude maior de ver o que mudou no país, o que mudou no meu continente, está aí a Venezuela apanhando e ainda pensando na atitude de Simão Bolivar. Aí são questões humanas. Até porque a gente quer ver o macro. Exato, exato. É justo, você tem razão. E valorizar as coisas pequenas de você ver. De repente, uma criança como eu vejo uma criança de 7 anos chegando a uma escola e falar eu não vou adorar a Maria, eu não vou orar para a Maria, eu vou orar para as experiências que eu vivo porque eu também sou pastor de crianças. E Jesus falou que às vezes essa sensibilidade da criança a gente perde quando a gente começa a enfrentar esse mundo que a gente vive. O mundo da academia, o mundo de lidar com pessoas maduras que encontram, que acham e que encontram ou na realidade não valoriza aquela experiência de salvação. Seja de uma criança, seja de um casal, seja de um trabalho lindo que está sendo feito na Cristolândia, que é um trabalho lindo que a Igreja Batista tem feito, agora vai valorizar essa iluminação, tem feito, né? Como eu vi o pastor Pascoal falar agora há pouco tempo lá da PIVO de Curitiba de como Deus está unificando as igrejas de diferentes iluminações para um trabalho de realmente que tem transformado São Paulo, tem transformado o Sul e tem transformado o Rio de Janeiro. Então, acho que a nossa visão, eu gosto de falar essa palavra da narrativa, a narrativa que a gente tem foi a muita experiência que nós estamos vivendo, não podemos generalizar, não podemos dizer assim, que eu escordar com o irmão, que entre os anos não serviu, serviu sim, serviu a partir da minha vida, serviu a partir do meu casamento, da minha esposa, não foi criado no Evangelho. Então, da minha experiência de ver a minha esposa hoje que aceitou o Senhor Jesus e de ver tantos jovens que estão sendo transformados como o pastor falou, de ver hoje jovens que estão sendo transformados pelo poder do Evangelho através do esporte, né? Eu creio sim, eu valorizo os 500 anos sim. O 500 anos da Revolta também trouxe a liberdade da arte, da música, de outras coisas. Sem dúvida. Kleber, tem o direto. E há de convir que o crescimento do Evangelho cresceu. Isso daí... A exposição do Evangelho cresceu. E qual é a missão da igreja? Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, o pastor foi muito feliz em falar que a gente precisa... Quem a gente ganhou para Jesus precisa ser amadurecido por nós. E a gente quer jogar essa responsabilidade para todo mundo. E se a gente cuida do nosso, que está aqui pertinho, ele cuida do dele, ele cuida do dele, ele cuida do dele. O Evangelho já foi propagado, agora vai ser ensinado. Eu acho que é aí que a gente precisa colocar a nossa responsabilidade como igreja, que eu acho que é o mais importante. É o caminho que o Márcio falou, é o caminho do ponto de partida até o final, que a gente pensa lá no final. Mas esse ponto, esse caminho, é a responsabilidade nossa. E os 500 anos serviu para a gente lançar isso aí para tudo quanto é lugar. Maravilha, pastores. Quero agradecer muito a presença de vocês. O papo, como sempre, uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado, você que me ouve. Um beijo grande para você e até a próxima. Não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Porque Ele é contigo Contigo Aonde você estiver Ele é abrigo